O Recreativo Elba faz 1 a 0 no Levante, o jogo, os 44 fez 1 a 0 no Levante, o gol do Ruimano. E aí o Karim Benzema. E a torcedora queria tirar foto com ele, olha lá, tá tirando foto no meio da partida. É isso aí, Karim Benzema.